Eu só falo com meu manager, falo com os caras de UFC e falo que eu não posso anunciar porque eu não signo nada ainda. E os caras de UFC falam que essa luta vai acontecer e você não pode anunciar. Eu estou muito feliz. Você está com medo de que ele não vai ter? Não, realmente. O Khabib é um grande lutador, ele é um verdadeiro lutador. Eu sei que se esse contrato vier em suas mãos, ele vai signá-lo. Você está campainando por essa luta por um tempo, você está confiado em que isso vai acontecer? Sim, porque essa oportunidade é a oportunidade dos melhores maneiras do mundo para lutar. Ele é um dos melhores, ele é um dos melhores. Isso me faz muito emocionante por essa luta. Na reação imediata, todos estavam muito emocionados, mas ao mesmo tempo, a brincadeira começou, que o Khabib não pode conseguir conseguir, porque ele tem uma história com doenças e coisas assim. Isso te preocupa? Definitivamente não. Eu sei que doenças acontecem todo o tempo. Eu acho que eu nunca luto 100% com meu corpo em minha vida. Eu sempre, 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 em cada luta tem doenças, mas não é tão ruim. Mas isso aconteceu, você sabe? Ele não se inscreveu, não se inscreveu. Talvez eu puder me machucar em minha cama, você sabe? Isso aconteceu com todo mundo e eu não tenho medo disso. Falando de doenças, você estava lidando com um grupo, certo? Você tinha que ter doenças, certo? Você tinha que ter doenças. Como é isso? E você realmente lutou com o Benio Darius, não é? Sim, eu estava muito ruim com o meu shoulder. Eu lutou com quase um armário. E, obrigado a Deus, o chão estava no momento correto. Mas, como eu disse, sempre aconteceu. Ele treinou muito duro. Eu acho que, por certeza, ele treinou muito duro. E, às vezes, isso acontece. Eu posso dizer, sabe? Eu não posso fazer nada. Se você não treinou, você não vai ser doido. Mas, como eu, eu treino muito duro. Ele treina muito duro. E eu espero que isso não aconteça com mim e ele, sabe? Específicamente sobre o match-up. Você falou sobre isso algumas vezes. Porque as pessoas sempre levam isso, certo? Que talvez não seja um match-up favorável para você. E você sempre disse que você não está preocupado. Mas, como eu disse, ele é um dos melhores do mundo. Eu realmente quero lutar com os melhores do mundo. Eu treino toda minha vida para lutar com os melhores do mundo. Eu quero lutar com ele. E eu estou muito feliz por essa oportunidade. Eu tenho a oportunidade de lutar com os melhores do mundo. E eu estou muito feliz. É uma divisão complicada, certo? Porque você é um campeão. É tipo essa situação. Eu não sei quando ele vai voltar. E as pessoas falam sobre uma luta de trilogia. E tem um campeão interno. Então, falando sobre isso. Se você lutar com o Khabib, o que você espera acontecer? Você sabe, se eu lutar com o Khabib, definitivamente lutar com a tarda. Eu não sei se eu lutar com o Kwon. Eu realmente espero lutar com o Ferguson. Porque, na minha opinião, ele é um verdadeiro campeão. Ele é um verdadeiro campeão. E se eu lutar com o Khabib, eu espero lutar com o Ferguson. Você acha que o Conor vai lutar com o Ferguson next? Ou ele vai lutar com eles? Eu não sei. Você nunca sabe. Uma coisa que eu sei. Eu quero lutar com todos esses caras. Eu realmente quero lutar com todos esses caras. Mas, sabe? Eu só penso sobre minha luta. Quando ele está lutar, ele pode lutar com alguém que não está na top 10 da divisão. Isso lutar com você? Não, definitivamente não. Eu só penso sobre mim. Eu não penso sobre os outros caras. E, como eu disse, para mim, na minha opinião, Ferguson é o campeão. Ele é um verdadeiro campeão para o UFC. E Khabib é o número 2. Eu sou o número 3. Eu acho que se eu venho, eu venho para o terceiro shot. Se Khabib venha, eu venho para o terceiro shot. Eu acho que Ferguson, porque ele é um verdadeiro campeão. Você vai fazer algo diferente nesse campo para preparar especificamente para Khabib? Não, definitivamente não. Eu treino difícil como sempre. Eu nunca paro. Eu treino. E uma coisa que eu aprendi com os meus golpes é dar o meu melhor. Não pensei sobre os meus inimigos. Não pensei sobre o planejamento. Não pensei sobre o planejamento muito. Só ir lá e ter divertido. E pôr alguns braços. É isso. É isso que eu quero tentar. Eu definitivamente quero fazer nada diferente. Só treino duro. Não há segredo que ele provavelmente vai tentar te levar. Você enviou você estar no seu lado e submetendo? Ou parou em uma das suas rodas com o chão? Talvez algo assim. É uma luta de MMA. É uma luta de artes marcial. Eu sei, mano. Eu não posso terminar ninguém na terra. Se alguém me dar uma oportunidade, eu vou terminar a luta. Definitivamente. É uma luta de MMA. Eu estava lá. Eu definitivamente quero divertir essa noite. Eu tenho que jogar em todos os lugares. Você vai treinar mais no seu lado nesse campo de treinamento? Para a possibilidade de ele ser sucessivo e te levar? Sim. Porque essa é a minha parte favorita na terra. Eu jogo com o meu lado na terra. Eu amo jogar com o meu lado na terra. Eu amo, eu amo, sabe? Mas, como eu disse, eu definitivamente quero fazer nada diferente. Eu vou lá e me divertir. É só isso. Essa luta foi oferecida para você e é só oficial. Eu acho que ainda não é oficial, mas provavelmente está acontecendo. É um cenário que você imagina essa luta? Você provavelmente pensou sobre essa luta muitas vezes. É um cenário específico que você se vê ganhando? Sim. Eu acho que vai ser um grande show. Você sabe? É definitivamente vai ser um grande show. Pay-per-view card. Eu acho que é um dia perfeito. Eu estou muito emocionado. Eu acho que é um momento perfeito. Eu estou pronto. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado.